Uma pequena praça no bairro em Anguetá, em Vitória, onde várias crianças brincavam. O menino de 8 anos foi baleado próximo a esses bancos, a marcas de sangue. A comunidade ficou apavorada. A criança pediu dinheiro à avó e veio até a praça comprar um pedaço de bolo junto com o irmão de 12 anos. Na hora em que eles estavam na barraca de doces, dois bandidos já chegaram atirando em direção a um grupo de jovens. Mas a bala perdida acabou atingindo um menino inocente na cabeça. Eu vi um homem saindo do beco com uma arma na mão. Aí parece que viu alguém ali, uns inocentes, que aí eles carregaram e começaram a dar tiro. Aí o meu amigo Davi, aí eu e ele passamos por aqui, foi andando pra casa dele e correndo. Aí quando nós voltou, eu fiquei desesperado pelo meu irmão. Fiquei falando, cadê o meu irmão Davi? Aí me deram um copo de água. Quando eu ia voltar, eu escutei mais um tiro. Aí quando acabou, eu vi meu irmão aqui caído no chão, cheio de sangue. A gente perde a vida de uma criança, de um filho, de um neto. Uma criança que não pode brincar mais na porta de casa. Que aqui é a porta de casa, que é o lugar deles. Nós todos somos moradores aqui de frente, todo mundo mora aqui. E não tem condições de brincar mais aqui, de ter liberdade as crianças. O tiroteio aconteceu às 11h45 da noite de sábado. Moradores disseram que os criminosos são traficantes de outro bairro e chegaram para amedrontar os rivais. Eles deixaram duas bicicletas neste beco e andaram até a principal, a rua da galeria. O menino de 8 anos foi socorrido para o PA de São Pedro e depois transferido para o Hospital Infantil de Vila Velha. Os médicos disseram à família que o caso é bastante grave. A bala está alojada na cabeça e ele em coma. Eu estou com esperança, não pelos médicos, porque eles já falaram comigo, né? Mas comigo com a mãe. Mas eu tenho esperança pelo Deus que eu confio. O Deus que eu estou seguindo é o Deus verdadeiro. E eu tenho esperança que ele vai conseguir ficar bom e se recuperar.